Teve uma época da minha síndrome do pânico que eu não consegui ir do meu quarto pro banheiro. Na minha casa moram 13 pessoas. Eu tenho vários primos. Prefiro crescer pelo meu próprio mérito, assim, sabe? Pelo que eu faço, ter as pessoas que gostam de mim ali, sem muitas polêmicas. Eu não gosto muito disso também. Meu avô me deu um computador e eu abri uma pasta chamada Dream, sonho. E dentro dessa pasta, tinha a pasta do que eu queria, da pulseira, da perna que eu queria ter, da unha que eu queria ter, da unha que eu queria ter. Eu era muito específica. Você ainda tem? Eu não gosto de nude, eu gosto de pé. Foto de pé, manda foto de pé. Você gosta de pé? Se a pessoa me manda uma foto de pé, eu já fico feliz, assim. É melhor que mandar do rosto, eu acho. Eu tô ficando com o cara e eu vejo que o pé dele é bonito, tipo, já dá uma apaixonada mais, assim. É? Bem-vindos ao Lá em Casa, meus amores. Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo ótimo. Se é a primeira vez no canal, já aproveita, se inscreve, deixa seu like, curte e fica até o final. Porque hoje a convidada veio afiada. Ela é modelo, digital, influencer, linda, maravilhosa. E tá aqui no Lá em Casa, Bianca Chieta. Obrigada, minha linda. Oi, gente. Oi. A gente tá querendo linda. Gravou isso? Grava isso, produção. Por favor. Que eu já tô me sentindo amiz aqui. Não, eu já vou falar de novo. Ah, mas a gente não vai, gente. Eu tô vendo, né? Você pode chamar de Bi? Pode. Se você quiser. Muito, muito prazer em te conhecer. Prazer é meu. Obrigada por você estar aqui. A gente vai conversar bastante, bastante polêmica, porque ela falou que ela tá afiada hoje. Bi, você é de Brasília, né? Sou, sou de Brasília. Eu tava vendo que você começou a trabalhar lá. Sim. Eu fiquei famosa lá. Você era modelo fitness. Na verdade, não era nada. Eu trabalhava numa loja no shopping. De vendedora. É. E aí, eu tirei uma foto com uma amiga minha no meu aniversário. E essa foto, tipo, bombou nas páginas da UOL, que era uma foto minha com uma amiga minha, aleatória. Fizeram um meme em cima da foto. Tinha uns quadros. Aí falaram, vocês conseguem ver o quadro lá atrás? Aí, isso, tipo, viralizou. Porque tava num mundão. É, é. Só que foi no meu aniversário. E aí, viralizou e deu certo, assim. E aí, você começou a mexer com isso. É, aí eu comecei a entender que, pera, se eu tenho muito número, então eu preciso transformar assim, dinheiro de trabalho, né? E aí, eu cheguei pras marcas e falei, olha, eu tenho tantos seguidores. Você quer me dar um relógio e a gente troca uma permuta? E nessa época, era muito escasso, assim. Não tinha ninguém. Ninguém fazia isso. Que ano que era? Você lembra? Ah, 2013, 2012. Nossa, não disse. Bem no Facebook ainda. Ah, era no Facebook. É. Ah, eu vou falar nem muita data, porque aí vocês tem com a minha idade, tá brincando? É, mas aí... Mas aí, eu entrava em contato com, sei lá, as parcerias todas e dava certo e eles queriam fechar de novo. E eles gostavam. E aí, hoje em dia, isso é um trabalho, mas na época, todo mundo falava, ah, vai estudar. Que bobeira, né? É. É, como se não precisasse, né? E aí, foi assim, assim, muito... Eu não acredito em acaso, mas muito do destino, assim, era pra acontecer. Não, e você teve uma super sacada, né? De começar a mexer. E eu acho que aquela época nem tinha muito isso no Facebook, né? Não, não tinha nada. E aí, como eu não tinha muito recurso e eu tava malhando porque tinha sofrido um acidente de carro, eu tava muito magra e eu comecei a ganhar corpo. E aí, comecei a postar e era o que eu tinha de recurso pra usar o melhor que eu tinha ali a meu favor. Então, eu usei os números que eu tinha e comecei a falar de academia, que era uma coisa que tava increscente na época e deu super certo. De vida saudável. Exatamente. Essas coisas de saúde. Na época era bem maromba ainda. Ah, tá. Não era vida saudável, não era um lifestyle. Era batata doce, frango e ovos. Batata doce e frango. O quê? Logo de primeira. Sabe? Você comia isso? Exatamente. Hoje, é. Mas assim, na época era o auge disso, sabe? De suplemento e tudo. Uê, enfim. E aí, eu aproveitei. Você trabalhava na loja de quê? No shopping? De vender. Era loja de roupa? É, loja de roupa. Ela até chegou a falir quando eu saí. Então, não é. Viu bem. Mas faliu mesmo. Ai, que dó. Você não quis contratar ela como modelo. Aí, o que eu pensei? Bom, já que já tô com um grande público, eu vou entrar numa loja de suplemento. Eles vão me dar desconto no suplemento e vou poder divulgar. Então, não vou gastar tanto, vou ter desconto. Aí, fui trabalhar no loja de suplemento depois. De vendedora também? De vendedora também. E aí, você divulgava também? Não, na verdade, não. Eles não tinham interesse no meu número, até porque ainda falavam, ah, se você tem um seguidor, é que nem ser rico no banco imobiliário. Eu falei, não, tudo bem. Só me dá meus contos de vendedor e tá tudo certo. E aí, eu comecei a usar isso a meu favor. Assim, usei o melhor que eu tinha e fiz o melhor ali na época. Eu vi uma coisa que você acabou saindo porque as pessoas começaram a te parar e ir na loja pra te ver. É, iam. Aconteceu isso no final? Não, quando eu trabalhei na loja do shopping, as pessoas iam e falavam, você quer beira cacheta? E aí, começou a ficar muito e eu comecei a ter síndrome do pânico nessa época, porque eu não tava preparada, né? Eu era uma pessoa totalmente anônima e aí, do nada, todo mundo me conhecia. Então, eu acho que eu não soube lidar muito bem e eu tive várias crises do pânico. E na loja que eu trabalhava, era, tipo, eu no caixa só e eu atendia. Então, era uma loja que só ficava eu e pouca rotatividade. É verdade. É, não, mas tinha pouca rotatividade, tipo, não tinha muita gente. As pessoas que iam era bem, tipo, tanto que a loja fechou depois também. De suplemento? É, fechou as duas. Meu Deus. Mas, enfim, aí eu aproveitei isso, mas eu tive síndrome do pânico. Então, foi por isso que eu parei de trabalhar no shopping. E a carga horária do shopping é muito, tipo, eu não comia a passada inteira. É, de domingo a domingo, né? E eu fazia, tipo, dupla escala pra ganhar mais. Então, eu sempre fui bem esforçada. Aquele, aquele... Eu vi uma coisa que você sofreu um acidente com 11 anos. É. E aí, foi 11 anos? Não, foi 2011. Ah, então eu confundi com... É, confundiu. Eu tinha 15 pra 16. Você andou de cadeira de roda, muleta... Andei. Eu fiquei um ano sem andar. Um ano, mano. Caramba. Foi uma... Eu quebrei os dois ossos da perna completamente. Tive uma perda ósse enorme. E aí, eu não conseguia mais andar, porque o meu osso nunca ia crescer. Eles colocaram ferro. E depois de um tempo, o meu osso não... Ele regrediu. Tipo, eu tive... Eu não sei exatamente o termo. Ninguém... Nenhum médico conseguiu chegar no termo. E aí, eu tive que fazer uma cirurgia agora de 2018. Eu tirei um pedaço da bacia, do enxerto e fiz o enxerto. Você não sentia nada? Porque você ia pra academia e tudo? Eu sou uma pessoa muito resistente à dor. Então, eu achei que eu precisava me condicionar a viver com aquela dor. Pra que eu conseguisse viver. Porque eu não vou ficar reclamando. Eu não sou uma pessoa que reclama das coisas. Então, eu andava, mancava pra caramba. E todo mundo sabia que eu mancava. E ficava. É, ficava. E ninguém chamava atenção. Porque era uma coisa que eu não podia mudar, né? E a gente acaba não chamando atenção. Do que você não pode mudar em cinco minutos, né? Sim, sim. Você não pode ser o que eu quero. E aí, foi isso. Aí, eu... Quando eu fiz a cirurgia lá, toda quebrada. Pegar peso, fazer as coisas... Eu entendi que a vida seria aquilo pra mim. Então, eu comecei a viver com aquilo que eu tinha. Ao invés de pensar no que eu não tinha, no que eu não poderia ter. A síndrome do pânico, nessa época, ela não era muito conhecida. Não, não. Era frescura. É. Ah, você tá... Hoje, levam mais a sério, né? A síndrome do pânico, depressão. Ah, o mundo desenvolveu muito, né? A gente tem muito mais conhecimento. Muito mais... A notícia é muito mais rápida, né? Sim. E eu acho que isso melhorou. Mas, assim, na época, eu fui 30 vezes no hospital. No mês, assim, todos os dias eu ia com os mesmos sintomas. Que era... É, tipo, falta de ar, tontura e tal. E aí, me internaram. Premiram? É. Eu achava que eu tava tendo um infarto. Ah. E aí, me internaram e falaram... Bianca, você vai ficar aqui até a gente descobrir o que você tem. Fizeram todos os exames neurológicos, tudo. E falaram... Fava tudo ok. Tudo ok. Aí, falaram... Você ficou um tempo indo lá... Não, eu fiquei um mês, todos os dias. Até que me internaram. Não deixaram eu sair do hospital. Falaram, olha, você só sai do hospital. Mas fizeram o quê? Você te sedaram? Me fizeram todos os... Não. Eu fiquei lá internada e me fizeram todos os exames. Aí, falou... Aí, chegou um neurologista e falou, Bianca, o que você tem é um problema de cabeça. É, né? É considerado uma síndrome do pânico. Ansiedade. E aí, eu comecei a estudar sobre e entender os sintomas. Você nunca tinha escutado falar também? É, o meu avô já tinha. Só que eu também achei que era frescura na época. Tipo, eu falei, ai... Ele pode fazer um esforço, mas é realmente... É uma coisa bem... É séria. É bem séria. É uma doença... É que só quem tem sente. E é bem comum. Hoje, eu acho que as pessoas entendem, porque é muito comum. Quem nunca teve, talvez tenha um dia. Ou alguém perto tem, né? Porque eu tenho amigos e amigas que perto, próximo, também tiveram. E eu não tenho noção de como funciona. Nossa, é. Mas eu sei o desespero, né? É. De lugar fechado. Você não gosta de lugar fechado? Hoje, eu 100% ok. Você é mais tranquila. Não, hoje eu me curei e eu ajudo... Eu acho que eu só passei por isso na minha vida. Eu acho que tudo tem um propósito na sua vida. Eu acho que eu passei por isso pra ajudar outras pessoas. Então, tudo que eu... Todas as minhas etapas da minha vida... Hoje, eu entendo que é pra eu ser quem eu sou hoje e poder ajudar as pessoas. Pra poder ajudar. Mas eu não tenho nenhum resquício disso em mim. Ai, que legal. Você morou no Rio, né? Morei. Eu saí de Brasília. Fui para o Rio de Janeiro. Meu pai morava lá. A gente foi morar junto. Ah, que legal. E aí, eu tinha... É, eu tinha um amigo fotógrafo que ele falou... Não, Bianca, vamos. Eu te ajudo no seu projeto, não sei o que. A gente começou a tirar várias fotos com os recursos que eu tinha. Que também, na época, era tipo, fitness ou biquíni. Que era mais barato, eu não tinha dinheiro pra comprar uma roupa. Sim. E roupa, você tem que mudar todo dia. Você não vai apostar a mesma coisa. Com biquíni, você compra dois, você fica... E minha avó fez meu primeiro biquíni. Eu não tinha como comprar meu primeiro. Que legal. Ela pegou uns retalhos e tal, fez o biquíni e bombou. Tipo, eu nunca liguei muito pra isso, né? Até um certo período da minha vida, eu era totalmente out disso. As pessoas me cobravam até bastante. Sim. Mas aí eu fui morar no Rio, trabalhei muito com suplemento nessa época. Eu era muito maromba. Você tirava muita foto na praia ou não? Muita. Era só foto de biquíni? É. Agora, eu até mudei um pouco. Eu até tava começando a discutir com a Stephanie hoje, mas... Era bastante, porque era o recurso que eu tinha. Eu morava na frente, eu não conseguia sair nessa época. Eu tinha síndrome do pânico, eu tive pouco. Você teve lá também? 4 anos. É, teve uma época da minha síndrome do pânico que eu não consegui ir do meu quarto pro banheiro. Eu tinha que ir fazendo balde dentro do quarto. Foi um período muito dark da minha vida. Não tinha ninguém perto de você? Não, tinha. Na época, eu tinha um relacionamento. E ele era uma pessoa incrível pra mim. Te ajudou, né? Me ajudou muito. Nossa, eu acho que a gente tem anjos na vida, né? Sim. E eu sou muito grata às pessoas que passam na minha vida. E me ajudam, de alguma forma. Acho que todo mundo tem algo a acrescentar. Sim, sim. Mas, nossa, foi um suporte, assim, pra mim. Que foi bem punk. E no Rio ainda também, né? Que você não tem... Você morava com seu pai, mas assim... Não, aí depois eu fui morar com ele. Aí eu morava eu e ele, tipo, né? Sim. A pessoa que eu tava na época. Meu pai morava com um amigo depois, e aí eu mudei... Porque eu sou muito intensa, né? Tipo, um mês de relacionamento, já tô morando junto, já quero casar. Ai, a gente tá com a Arianna! Já casei, já tenho filhos, já separei. Eu sou assim, já enjoei, próximo, fila, né? E se eu não enjoei, eu amo mais a cada dia, até eu morrer. Eu fico louca atrás, aí quando eu pego o bode, eu não quero mais de jeito nenhum. É, é, depois isso. É 8, 8... A gente, eu sou bem extremista, assim. Hoje em dia, logicamente, mudei muito, evolui muito. Mas nessa época... A gente amadurece, né? É, só que eu vivi... Engraçado, na época do Rio, eu não lembro muito da minha vida. É, como se eu tivesse tido um apagão. Porque eu vivi tanto tempo com síndrome do pânico, que o meu cérebro esqueceu disso. Tipo, eu lembro de coisas pontuais, mas eu não lembro, tipo... Cara, o que eu fazia? Eu não rezava? Eu não acreditava em nada? É, é... Cadê Deus? Onde que eu coloquei ele? E você não passava isso pra internet? Não, eu era massacrada na internet. Mil comentários, mil comentários, me xingando. Os mil, assim. Mas por quê? Desde a época que comecei, não sei. Mas pelas fotos? Não, não sei. Aleatório. Eu acho que naquela época era mais difícil. Hoje as mulheres, elas são mais livres. A gente tem um espaço que foi sendo... Respeitado. É, respeitado. Nessa época, não. Então eu acho que tudo que... Esse hate todo que as pessoas sofrem hoje em dia, eu sofri naquela época. Fui massacrada e não tinha nenhum... Nem nada psicológico, assim. Nenhum conforto psicológico. Mas você não passava essa síndrome pra internet. Não, não passava. Eu tinha medo. Porque eu acho que, assim, é muito mais fácil a gente falar do que a gente não tá mais vivendo. Por exemplo, sei lá, tô com 10 quilos acima. E quando eu perco, eu venho, eu perco. Aí eu perdi 10 quilos. Mas enquanto eu tô, eu não... Você não quer passar. Eu não quero acessar. As pessoas são assim, né? A gente é assim. A gente é muito mais fácil falar de um problema. É uma forma de lidar também, né? E pensar assim, cara, eu sou tão guerreira que eu quero chegar lá e falar que eu consegui. Porque se eu... Hoje, eu compartilharia. Porque eu acho que a gente consegue se unir, né? E formar uma ideia... E às vezes a gente também não tem muita noção do que a gente tá vivendo, né? É, é. Você tá vivendo, tipo, numa depressão. Ou você não quer mais o casamento, por exemplo. Mas você fica assim... Exatamente. Vai indo, vai indo, vai indo. Até quando você realmente... Ah, separei isso pra isso. E você fala assim, não, eu vivi 5 anos infeliz num casamento. E assim, eu tô dando um exemplo. Eu tinha medo. Eu sempre gostei de ser muito forte. Eu sempre fui muito independente. E eu já sou uma menininha. Eu sou pequenininha. Então, você já tem que criar um escudo dentro de você, né? E eu acho que isso me blindou muito, assim. Eu me blindei muito nessa época. Então, eu não contava. Porque eu falei, só vou contar quando melhorar. E quando eu puder ajudar alguém. Enquanto eu não tô podendo ajudar ninguém, eu acho melhor eu ficar... Eu vou ficar quietinha até a melhorar. Eu curti o meu momento, é. Tipo... Mas nessa época, eu... Sabe quando você acha meio... Não burro, mas burro. Você é burro, cara. Que loucura. Você fala, cara, por que eu não acessei as informações que eu tinha? Por que eu não tinha um Google, um YouTube? É, é. Tudo. Eu passo 24 horas estudando. Mas é a rejeição de hoje, né? Exatamente. Você morou com seus pais, com seus avós, né? Sim, fui criando um avô. A sua avó e o seu avô? Você foi muito mimada? Não. Você é filha única, não? Não. Na minha casa moram 13 pessoas. Eu tenho vários primos. Então, a minha avó, ela sempre foi minha avó. Na verdade, não. Ela não foi minha avó, ela foi minha mãe. Porque como ela me criou, então ela precisava ser mais rígida comigo. E ela era mais avó dos meus primos do que, nossa, minha irmã. Você, ela dava... É, ela precisava. E eu acho que, assim, eu não sei se hoje eu conseguiria dar uma educação pro meu filho. Eu espero que sim, como ela me deu. Ai, que incrível. Foi incrível, assim, com princípios, com caráter, com tudo que me moldou ser a pessoa que eu sou hoje. E mesmo nos momentos difíceis, eu não deixei isso de lado. Porque caráter é uma coisa que você tem, e você tem. Você não fala, não, peraí, vou deixar meu caráter aqui, vou fazer alguma coisa aqui. Peraí, busquei o caráter. Não tem. Então, isso é uma coisa que você, ou você é ensinado, ou você se ensina. Fala, não, peraí. Você ainda vai pra Brasília com frequência? Vou, vou sempre, sempre. Isso aí você fica na casa deles? Eu tenho uma irmãzinha, sim. Que legal. É incrível, eu sou muito família. Eu sou bem reservada com amigos, eu quase não tenho amizades, assim. Mas minha família é tudo. Aquariana, a gente é muito seletiva. Eu sou muito seletiva. Ainda mais porque hoje... Se a gente gosta, a gente gosta mesmo. Entenda que ela é dona de si, é livre e não a obriga a nada. Nem tente colocar ela numa caixinha. Fui hoje muito pro lado espiritual da vida, assim, sabe? Porque eu tive uma evolução no último ano muito absurda, então eu entendi muita coisa e hoje eu priorizo muito, a mais do que eu priorizava a minha família. Então, tudo meu é deles, eles são tudo pra mim e é isso, sabe? Essa base que eu quero ter na minha família também. Apesar de não querer isso agora, neste momento. Você morou no Canadá? Eu. Você foi fazer intercâmbio lá? Quanto tempo? Eu fiz um mês só, só que você sabe que eu sou intensa. Eu quero explicar, um mês pra mim, parece, tipo, 35 anos já. Eu morei lá, fui nativa, né? Eu casei, separei, mudei, vivi uma vida de 10 anos. Foi um mês bem intenso. Inclusive, a Stephanie que trabalha comigo, ela tá até aqui, a gente se conheceu lá. Ah, é? Você também tava fazendo intercâmbio. Ai, que legal. Eu olhei, assim, uma brasileira, eu não entendia nada. Eu olhei o livro, porque eu fiz uma prova, chutei tudo, né? E o meu chute é muito preciso, gente. É impressionante, a pessoa... Eu fui pro 7 level, eu não sabia falar direito. E eu fui, tipo, pro level 7, tinham 12. Então, tipo assim, eu sou muito... Só de de ABCD. Aí o cara, ela só ficava no level 7. Quando eu olhei, eu falei, gente, eu não sei nada daqui, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu não entendi, não é? Aí eu olhei, assim, pra ela, ela era uma brasileira, carinha fofinha, quando conhece, assim, parece fofinha, né? Depois você vê. Ai, eu tô brincando. Gente, corta pra cara dela. Tô brincando. Mas ela, tipo, boazinha e tal, aí eu... Me ajuda, pelo amor de Deus. Aí ela ficava estudando comigo à tarde, eu sou muito dedicada. Ela já te conhecia das redes sociais? Acho que já. No momento ela falou que não, porque eu acho que ela falou que veio a minha, mas depois ela falou... Ela não parece interesseira, né? Eu tenho isso também, quando tem alguém muito famoso, eu fico, finjo que, tipo, ah... Aí eu comecei, a gente começou a sair muito lá e tal, eu acho que eu fui a parte meio louca da vida dela. Ela abaixou a cabeça. Eu sou intensa. Eu sou intensa. E você voltou, quando que você veio pra São Paulo? Você decidiu, foi logo depois de... do Canadá? Não, não, não. A fase da minha vida foi Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Canadá, eu tava morando aqui. Já morava aqui. É, só fui fazer intercâmbio, um mês só. E aí você decidiu morar aqui por conta de trabalho? Eu vim fazer... Não, eu vim fazer uma presença com a Integral Médica, uma empresa de suplemento, na época. E aí eu olhei, aí eu saí, fui pra uma festa no primeiro dia. Eu falei, meu Deus, aqui que eu quero morar. Por que que eu passei tanto, meu Deus, é isso? Tem impressão, eu falo noite, hoje eu não saio, eu sou prazeríssima, não gosto. Eu sou muito caseira, Netflix pra mim, e é isso. É que a gente é muito intensa. Aí a Coreana é assim, a gente faz tudo em dois meses. Aí a gente já enjoou, já não quer mais. A gente já fala assim, eu também tenho essa sensação que eu vivi muito. Nossa, eu vivi muito, fiz muita coisa. Hoje eu quero ficar em casa, de boa. É, eu também. E eu também acredito muito na energia dos lugares. Então não é qualquer lugar que eu me sinto bem. Tipo que eu gosto de ir numa balada, principalmente a gente tá em pandemia, tá? Sem ser hipótico, tá óbvio, mas antes disso eu já tava meio... Esse processo da pandemia foi muito importante pra mim na minha vida, assim, muito mesmo. Eu já era caseira. Eu já vivia meio que numa quarentena, né? Que eu sou bem caseira, mas foi realmente assim, um divisor de águas na minha vida. A Bianca antes e a Bianca depois. A Bianca hoje. E você em São Paulo, assim, aumentou muito o seu trabalho, o seu nome? Muito, muito. Aqui a gente faz boas conexões, apesar de eu não ter feito muitas, porque eu não gosto de estar com as pessoas por interesse. Eu acho que isso é uma coisa que é bem vista, assim. Eu não... Se você é famoso e... Pra mim... Não interessa. As pessoas são muito assim e eu respeito cada pessoa, é de um jeito. É porque tem muita gente, principalmente nesse meio, que força um pouco, né? Vai forçando a amizade pra chegar e ficar... Eu, se eu tô com você e você falou mal de alguém, eu não vou me conectar. Não, não é gostar. Eu não vou me conectar com você, porque é diferente do que eu sou. Então eu me conecto com pessoas que parecem comigo. Se você ri de uma pessoa, eu observo quem são as pessoas do que você ri. Você ri, entendeu? Eu falo, nossa, mas por que que isso? Como você trata o outro, né? Exatamente, gente. Então é muito difícil, tipo, eu me conectar, tipo, de amizade, de ter uma relação com as pessoas. Mas, enfim, de trabalho pra crescer ou tal. Prefiro crescer pelo meu próprio mérito, assim, sabe? Pelo que eu faço. Ter as pessoas que gostam de mim ali, sem muitas polêmicas. Eu não gosto muito disso também. Mas São Paulo, tipo, me mostrou um novo mundo, sabe? Parece que a gente tá em outro universo aqui. Aqui as coisas acontecem muito, né? Mas aí eu migrei total. Eu não falava mais de fitness. Comecei a falar mais de roupa. E aí fiz bons contatos de empresas. Então comecei a trabalhar com empresas melhores. E isso foi bom. Eu vi um vídeo, um vídeo seu, que você era fitness, e aí só postava foto de biquíni e tal. E nesse vídeo você falou que não queria mais, que não via propósito disso e tal. E depois você voltou. Foi no... Foi no seu canal do YouTube. Ah, eu me ativei. Eu achei eu tão fofinha. Isso tudo, toda essa carreira over que eu vinha carregando, que não era o que eu era. Comecei a mudar, tipo, comecei a, tipo, mudei de vida, assim, sabe? Tipo, parei de postar foto sem noção. Entendi que, tipo, eu não precisava disso. Não, muito bebezinho. Tá muito bebezinho. Ah, não vou postar mais foto de biquíni. Aí hoje você pode postar foto de biquíni, mas isso não diz quem você é ou não te julga por isso. Na verdade, naquela época, eu ainda estava me descobrindo. Então eu escutava o que as pessoas falavam sobre. E aí não que isso me impactasse, mas impactava. Porque hoje eu entendo que eu, abertura que eu, eu não deixo, eu não dou abertura pras pessoas nem pra me fazerem felizes, nem felizes. Porque quem tem que me fazer feliz sou eu. Então a sua opinião nunca vai mudar o que eu penso sobre mim. Não tem que me afetar, né? Não tem que me afetar, exatamente. E então não tem esse poder. Nessa época, eu tinha, eu estava tendo conselhos, né? Por isso que é muito importante a gente saber com quem que a gente anda. Porque as cinco pessoas que andam perto de você vão... É como você... É, como vocês parecem, né? Elas vão te influenciar, te impactar. Então nessa época as pessoas falavam, nossa, é muito feio uma menina, você tem que ser mais menina, você tem que ser não sei o quê. Então eu estava um pouco confusa. E hoje eu sou livre, eu faço o que eu quero, não é o que eu quero. Então não é que a Bianca mudou, é que eu entendi que o momento que eu quiser eu faço, entendeu? Não tem o, nossa, nunca mais vou postar, eu vou postar todo dia. Mas é uma questão de... Você posta se você quer. É, porque antes eu não tinha estação do ano no meu Instagram, né? Que era sempre verão, aí hoje eu entendi que a gente precisa ter uma foto de roupa também. Mas hoje eu sou bem livre, eu posto o que eu quero, assim. O que eu acho que vai ser legal pra mim. Eu gosto de olhar e falar, cara, é isso que eu admiro, quero ver essa mulher, que é isso que eu sou. Eu vi que você teve também uma doença que não é anorexia, deixa eu dar licença. Vigorexia. Vigorexia. Eu nem sabia dessa doença. Tá, a vigorexia é uma doença que você começa a malhar muito e você sempre se vê do mesmo jeito. Por isso que é tipo uma distorção de imagem. Magra, você tá malhando, malhando, malhando e você continua magra. É, e você nunca tá bom e você faz dietas malucas. E teve uma época que eu só comia batata doce e ovo, não tinha um vegetal, não tinha nada na minha dieta. Eu fui pro hospital, porque como... Porque você queria ter mais corpo, mais perna, mais... Exatamente, eu tinha medo que as pessoas olhassem e falassem, meu Deus, a perna dela é dois centímetros menor pessoalmente. E isso é muito da síndrome do pânico. Então foram duas coisas que desenvolveram juntas, né? A síndrome do pânico e a vigorexia. Da ansiedade de ser mal vista ou de ser isso, porque eu já fui muito massacrada. Então nessa época eu não tava preparada. Hoje você é 100% feliz com o seu corpo. Cara, eu sou muito... Eu sou... Lógico, eu tô agora num projeto alimentar, porque eu acho que a extensão do que eu tenho dentro da minha cabeça, eu preciso mostrar fora, né? Porque é isso, é um... E eu me sinto bem comendo bem, eu me sinto bem praticando exercício. Então hoje eu faço pra mim. Agora se você vai me achar isso ou aquilo, aí é um problema só com você. Você tá bem com você, você precisa fazer um mês de uma reeducação alimentar. Eu gosto de me desafiar. Mudar o treino de aeróbico pra musculação. Eu acho que a gente tem que ter sempre uns ensaios novos na vida. Então eu tô nesse processo. Mas assim, 100% feliz, 100%. Outra coisa que eu vi, antes da gente começar as brincadeiras, que vocês vão amar as brincadeiras de hoje, é que você tinha um livrinho, um caderninho, uma caixinha de desejos, sonhos e o que você queria, que tinha até a boca, o olho, o cabelo. Isso foi o começo de tudo, assim. Você sempre fez isso? Quando eu olhava as pessoas e elas tinham, sei lá, uma pulseira. Olha isso, tipo, aí eu... Ai, eu queria muito ter essa pulseira. Mas não porque eu quero o que você tem. Mas isso é legal. Então eu vou trabalhar pra ter isso. Aí eu tinha uma pasta no computador. Meu abenço de um computador e eu abri uma pasta chamada Dream, sonho. E dentro dessa pasta, tinha a pasta do que eu queria, da pulseira, da perna que eu queria ter, da unha que eu queria ter, da unha que eu queria ter. Eu era muito específica. Você ainda tem essa pasta? Não, eu queria o backup do computador, mas aí o computador lá em casa, tipo, o celular passa até a última geração do celular, né? Chega na última pessoa e já não tem... É, o computador, então, tipo... Eu queria muito isso, porque, sério... É muito incrível. Porque eu não sabia, não entendi nada sobre a lei da atração, não entendi nada. E isso é comprovado, né? Você acredita. Eu acredito muito. Eu não sei se é comprovado, mas é comprovado por mim. Por mim, eu estou decidindo que acontece, acontece. E aí eu fazia tudo que eu queria ter e meses depois eu fiquei famosa, assim. Que massa! E por isso que eu falo que não é uma casa. Mas você faz isso hoje? Faço isso hoje. Você ainda tem seus... Eu tenho um caderno da gratidão, que eu sempre agradeço pelas coisas... Eu escrevo todos os dias as coisas que eu agradeço. E eu tenho um mural que eu quero na minha vida. E não só... Você faz dia anual? Como que você faz? É, eu faço aleatório. Eu quero saber o que eu faço também. Eu faço aleatório. Eu não faço, tipo, ah, daqui a um mês. Eu ponho lá e todo dia eu olho e coloco uma intenção. Ah, tá. Você medita? Todos os dias. Jura? Eu tenho uma rotina 100% rígida, assim, comigo. Você é muito da rotina, fazer tudo certinho, tudo... Acordar às 6 horas da manhã, 6, 7. Acordar às 6? Acendo incenso. Aí eu medito. Aí eu leio um livro, ouvindo jazz no meu computador, do mesmo jeito, com a mesma posição dos lugares. Eu sou bem metódica. Eu não sei se isso é do aquariano. Eu acho que não é. Não. Eu acho que eu tenho muito de virgem, mas não tem nada de virgem. Aquariana, tipo... Eu não, não. Eu sou muito metódica nas coisas que eu acredito que funcionam, sabe? Que massa. E aí, se eu saio disso, tipo, eu sou muito viciada em... Eu tenho um hábito de leitura. Eu revi todos os meus hábitos, assim. Acho que hábito é tudo na vida, né? E aí eu criei hábitos... Eu fiz assim, cara, como que eu quero que a minha vida seja? Maravilhosa. Então, o que eu preciso fazer pra ter uma vida maravilhosa? Fazer uns obstáculos. É, eu vou ter uns hábitos bons. Eu vou ter uma estética legal, de um café da manhã legal. Então, eu vou colocar a xícara legal, porque eu quero ver isso. Porque eu sou a melhor... Tipo, quando você recebe uma visita, você faz pra impressionar. Só que eu quero me impressionar todo dia. Então, eu faço isso pra mim. E as pessoas acham estranho. Nossa, mas você é tão sozinha. Não, gente. É porque eu sou... Eu sou... Eu me completo, né? E quem estiver com você vai estar transbordando junto com você. Não tem isso. Você mora sozinha hoje? Moro, é. A Stephanie mora comigo, porque a gente trabalha junto 24 horas. Então, não tem como a gente ficar separada. A sua demanda hoje é muito grande de trabalho? É. A gente tá com novos projetos, então é bem grande. Que legal. Mas eu passei... O YouTube, você quer voltar? Pensa em voltar? Quero. Eu quero num formato novo, que é um dos projetos que também tem por vir. Ai, meu Deus. Eu tenho bastante coisa nova, mas eu sou muito... Tipo, eu tenho muito cautela em executar as coisas. Porque você quer fazer bem feito. Eu sou muito minuciosa, porque eu quero entender o momento certo, sabe? De eu estar pronta. Então, agora eu acho que... Fazer por fazer, não dá, né? Ô, Bia, você tem muito assédio na internet? Uhum. Da Almarada? Uhum. Mas assédio respeitoso, tipo... Ninguém falta com respeito. Não, hoje em dia não. Eles tentam te mandar uma mensagem, se você der o rio... Eu mola... É, tem uns caras, tipo, fofinhos. Seguidores fofinhos. Eu tenho um público bem legal. Apesar de ter mais mulher de público, mas eles são fofinhos. Mas e, assim, os homens mais famosos? Você tem, tipo... Eles mandam mensagem? Manda. Tem alguém que você recebeu mensagem e falou assim, meu, não é impossível. Ah, não vou falar. Ah, você falou que tava afiado. Não, não precisa falar quem é. Ah, já muitos, ou que eu mostrei pra minha família inteira, que é uma pessoa que a gente escutava quando eu tinha 5 anos de idade, tipo... Ou seja, você é um cantor... Brincadeira, não sei. Você é, foi engraçado. Ele mandou oi, tudo bem, e aí? Não sei o quê. Tipo, uma coisa nada a ver? Nada a ver. Aí eu, olha aqui, mãe, minha avó. Putinho, mãe. Não, tô brincando. Não, tem idade pra ser meu avô. Uma pessoa que mandou. Agora, desde... Nossa, meu, se o Roberto Carlos me manda uma dele. Gente, gente, eu amo o Roberto Carlos. Deixa aqui o nome da pessoa que vocês acham que mandou. É engraçado, mas eu acho que foi, tipo, aleatório, assim. É cantor? É. É mais velho. Pode ser avô da vida. Gente, quando tinha 5 anos, ele tava no auge do sucesso. Então, acho que é mais velho. Meu Deus, não, tô brincando. Alguém casado? Ah, muitos. Você nem responde? Não, nem abre. Mas também não manda... Ah, você nem abre? Não, não, não. Porque tem opção de aceitar ou não, né? Aí eu não aceito, eu deixo lá. Você recebe nudes? Não. Não recebe? Porque pra receber nude, a pessoa manda uma foto. Então você tem que apertar aceitar. Eu nunca abro, então... Eu sou muito xereta. Se você tá mandando seu pinto pra mim, tô lembrando. Eu não tô recebendo. Não mande. Eu não gosto de nude, eu gosto de pé. Foto de pé. Manda foto de pé. Você gosta de pé? Mentira. Se te pedem foto de pé, então você fica feliz? Ou você gosta de receber as fotos? Se a pessoa me manda uma foto de pé, eu já fico feliz, assim. É melhor mandar do rosto, eu acho. Mentira. Se o pé for bonito, sim. Eu sou muito pé. De mulher também? De mulher também. Olha meu pé. Mentira. Deixa eu ver. Eu gosto de pé de gente, pé de qualquer pessoa. Eu tinha, tipo, cinco anos, eu tava... A minha tia tinha um joanete desse tamanho. Aí eu era bem bebê. E aí eu virei pra minha avó e falei... Eu chamava ela de mãe. Chamava ela de mãe. Mãe, que pé feio. O que ela tem, credo? Que negócio horrível. E aí, tipo, eu era uma criança muito... Desde então, eu sempre olhei pé de todo mundo. Desde bebê. Ficou de olho no pé. Eu recebo, às vezes. Eu abro caixinha de perguntas pra falar da minha vida. A pessoa... Manda o pezinho. Gente, eu entendo vocês. Eu mando o pique se você mandar o pezinho. Eu nunca vendi pé aqui do pé, mas... Mas, assim, se eu tô ficando com o cara e eu vejo que o pé dele é bonito, tipo, já dá uma apaixonada a mais, assim. É? É. Se for feio, você brocha? Não brocho, mas se for feio, tipo, assim... Eu não vou querer ficar olhando. Então, tipo, eu vou jogar um lençol. Você falaria pra pessoa? Depois de um tempo? Ai, sim. Tipo, eu comecei a namorar e tem aquele... Ai, amor, cuida um pouquinho do pé, né? Não é cortadinho. Não, é porque, tipo, se ele nasceu feio, vai morrer feio, né? É, o pé. Mas mal cuidado. Não, mas mal cuidado eu cuido, não tem problema. Eu passo creme, eu faço... Ai, gente, que bonitinho. Você faz massagem no pé, tu? Eu sou uma pessoa bem intensa, assim. Eu faço o que eu tiver vontade. Bi, a gente tem uma parceria com o Pedacinho de Sol Alimentos, que são os melhores pães de queijo da vida. Você acabou de ganhar a caixa mais desejada, a sacola mais desejada deste Brasil. Aquela que já vai olhar tudo. Pode abrir, pode abrir, pode olhar. Tem vários sabores, tem de avelã, tem três queijos... Tô olhando pra Stephanie. Tem... Ítalo. O Ítalo tá choroso agora, nutricionista. Mas é bom. Tem vários sabores. Ai, tem integral, ótimo. Tem integral. Obrigada. Ele tem muitos sabores. E a sua? Ah, foi o que eu comi quando eu cheguei, né? Foi. Muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom. Eu sabia que eu ia ganhar. Bi, você tem mais um presente, que é a Deus Escola de Inglês. Você já fala inglês? Acho que inglês é uma língua diferente que tem sempre pra aprender, né? Tem o Present Perfect que, tipo assim, te impede de aprender muito. Eu tô na fase do Present Perfect agora. É porque eu aprendi, tipo, a falar tudo. Eu sei, eu escuto filme, faço tudo. Só que na parte da gramática, como eu já fui muito avançada pro meu tempo, eu ainda tô... Mas a Bales, eles têm aulas personalizadas. Oba! Além, pra quem já sabe inglês, então você pode personalizar da forma, da necessidade que você quer. Você ganhou um ano de Bales Escola de Inglês. Você pode fazer tanto online, quanto presencial aqui em São Paulo. E vocês, quem sabem, vocês aí online não encontram eu ou a Bianca numa sala de aula, que é ao vivo, tá, gente? Com o professor. Muda todo dia, muda o professor, muda os alunos. Ai, conhecimento é... Eu sou apaixonada. É. E dá pra fazer online, de qualquer lugar, pelo próprio celular, pelo aplicativo. Obrigada. Obrigada, Bales. Mas se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho da escola, também tem o link aqui na Bill. Acabou! Obrigada! Eu amei! Ai, foi rápido, gente. Foi, passa rápido. É que a gente é intensa, né? É. Mas não foi intensa aqui, tipo... Ai, obrigada pela sua presença. Pode voltar, por favor. Obrigada. Se você quiser deixar um recadinho para os seus seguidores, fique à vontade. Segue a Bia lá no Instagram. E aí a gente sempre está fazendo uma troca maravilhosa. Isso foi uma brincadeira, tá, gente? Essas respostas e tal. Mas está tudo certo. É isso. Um pouquinho de verdade. É isso. Eu acho que... Ah, eu queria dar ênfase para você nunca abandonar a sua essência. Quem você é. Que é o que sempre vai te diferenciar dos outros. Você é o único. E é isso. A vida é incrível. E eu levo isso, assim... Eu faço todos os dias da minha vida serem incríveis. Porque é isso. A gente só tem hoje, né? Eu sempre falo isso para todo mundo. É a única certeza que a gente tem. É. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de se inscrever aqui no canal. Curte, comenta, compartilha. Toda quarta-feira às 20 horas tem vídeo novo no canal. Ela é linda. Assistam todos. E ativa o sininho. E bora assistir os outros vídeos que tem muito vídeo bom aqui ainda. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal.